A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, pessoal. Outro passo. Agora o guarda X. Primeiro que eu tenho que firmar um pouco a minha base abaixando meu quadro um pouco em cima da perna dele. Agora eu vou adominar o braço dele. Pode ser até com os dois irmãos. Eu posso controlar, eu tenho que controlar o braço todo o tempo. Pode ser com duas mãos ou com uma mão. Mas é bem importante. Não deixe ele colocar o cotovelo no chão. Eu não posso permitir ele colocar o cotovelo no chão. Porque se ele colocar o cotovelo no chão, ele pode se levantar. E ele pode se levantar. Esse braço tem que ser direto todo o tempo. Eu não posso deixar o braço que o cotovelo fechado. Minha mão vai segurar no pé dele. Eu controlo o braço. Eu vou jogar meu peso todo para cima da perna. Eu vou jogar meu peso todo para cima da perna. Meu joelho um pouco fechado. Eu vou mover meu peso em cima da perna. Eu vou manter o peso na perna e na perna. Eu vou fazer um pedaço. 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 aí eu vou dropar meu peso aa na Munho com a perna. Eu vou fazer uma pila Passing his guard, dropping my weight down.